Como alguns inscritos pediram, trouxemos esse tema aqui no canal. Esse é o Visão Libertária, sua fonte de informações descentralizadas e distribuídas. Você muito provavelmente já conhece a famosa franquia Fallout criada por Tim Kain e pertencente à empresa Bethesda desde 2008. Seu primeiro jogo foi lançado em 1997 e sempre teve um lore que se desenvolveu cada vez mais sobre esse pequeno mundo pós-apocalíptico. Numa vastidão de deserto radioativo e inúmeras distopias remanescentes e criaturas vindas da radiação, se passa o mundo de Fallout. Mas então, sobre o que é esse jogo? Calma que nós vamos te contar. Tudo começa nos anos 50 e com a Guerra Fria dos Estados Unidos contra a União Soviética, na qual a corrida nuclear e espacial possui muito mais força, com o estilo americano de arte e propaganda cartoon dos anos 50, continuando a protagonizar a cultura americana por muitas décadas seguintes. A corrida espacial acaba tendo muito mais avanços do que em nossa realidade, embora ainda cobre um elevado preço dos cofres públicos. Mas a União Soviética e o Pacto de Varsóvia acabaram colapsando da mesma forma, com uma Segunda Guerra Fria se iniciando entre os Estados Unidos e a China em 2010. A corrida nuclear então continua avançando novamente à medida que os Estados Unidos também passam por reformas internas e criam um sistema de Commonwealth, sendo um aglomerado de Estados regionais dentro dos Estados Unidos que cooperam entre si e possuem ainda mais autonomia. Os recursos foram se tornando cada vez mais escassos, e ao invés do Estado permitir a solução alternativa pela inovação do mercado, manteve sua dependência dos combustíveis fósseis, com os países europeus se tornando um Estado unificado da União Europeia e atacando o Oriente Médio por recursos como o petróleo. A ONU é desfeita e as maiores potências do mundo cortam relações entre si, com os Estados Unidos começando a sufocar a economia canadense com empréstimos e companhias de extração de recursos, os tornando cada vez mais em um protetorado americano e passando a serem conhecidos como Little America ou Pequena América, similar aos russos que apelidam a Ucrânia de Little Russia. O Canadá é então anexado por completo aos Estados Unidos em 2059, e reprime com uma extrema violência os manifestantes que são contra a anexação pelos Estados Unidos. As tensões vão crescendo cada vez mais com as reservas petrolíferas dos Estados Unidos sendo armazenadas no Alasca e a República Popular da China perto do colapso com a falta de recursos. Então, eles decidem gastar seus recursos remanescentes para tentar capturar as reservas americanas no Alasca. A guerra sino-americana é então iniciada no inverno de 2066, com o fronte principal no Alasca ficando empacado por um longo tempo e sendo desenvolvido armaduras elétricas resistentes para o combate, as quais ainda continuam funcionando 200 anos depois no jogo. Mas antes dessa guerra estourar, a empresa Vault-Tec havia começado nos anos 50 um programa para a construção de bunkers nucleares, capazes de acomodar até mil pessoas cada, e que serviriam como um local seguro no caso de uma guerra nuclear estourar, possuindo até recursos para uma futura recolonização da terra depois de passados efeitos da radiação. Bem como um Estado, as ações dessa empresa parecem até mesmo altruístas e querendo apenas salvar o povo, correto? Calma que assim como um Estado, essa empresa também tem suas intenções malignas por trás. Mas voltando ao cenário da guerra, os Estados Unidos eventualmente conseguiram empurrar os chineses para fora do Alasca devido aos altos protestos de civis que estavam insatisfeitos com impostos altíssimos que haviam sido criados para sustentar uma guerra sem fim previsto, sempre duramente reprimidos no meio de tudo isso. Como sempre, o Estado cria seus próprios problemas, gerencia de maneira ineficiente os recursos e rouba ainda mais da população para manter o pouco que resta daquilo. Nesse ponto, penso que Fallout não é uma história alternativa muito longe da realidade, pois na questão de recursos vale até a menção a frase Coloque o Estado para gerenciar o deserto e em um ano faltará areia. Os americanos então conseguem fazer um ataque à China continental através das Filipinas, dominando o sul do país e controlando as antigas produções de ouro chinesas, mas não conseguem mais avançar a partir daí. Novas armaduras revestidas de metal e aço super tecnológico são desenvolvidas, mas nada disso muda a situação. Até que em 23 de outubro de 2077, a União Europeia declara guerra aos Estados Unidos, começando a Grande Guerra, que ironicamente durou somente duas horas, que foi o tempo que levou para as bombas nucleares serem lançadas e atingirem seus alvos, com os primeiros sendo Nova York e a Pensilvânia, seguidos da capital Washington. Todas as comunicações foram cortadas e a Guarda Nacional não tinha mais coordenação. As nações se destruíram, as pessoas fugiram para os bunkers e já não existia mais nada, somente o fogo nuclear. As bactérias desenvolvidas para serem usadas em uma guerra biológica contra a China e Estados Unidos também foram desenvolvidas e sobreviveram. Estando soltas no mundo, acabaram por formar os mutantes e algumas espécies hostis vistas no jogo. O presidente e o alto comando da nação fugiram para uma estação petrolífera no meio do mar, longe da terra agora cheia de radiação das bombas, onde futuramente se formaria o enclave americano, uma das facções do jogo que se auto-intitula o governo sucessor dos Estados Unidos, e prega uma pureza de espécies entre os humanos que não foram afetados pela radiação e os mutantes. Os jogos se concentram mais em mostrar as facções na metade oeste dos Estados Unidos, com a maior delas sendo a NCR, ou Nova República Californiana, uma república democrática com uma pequena oligarquia no governo. Também temos facções mais malignas, como a Legião de César, uma ditadura distópica no deserto do Novo México, onde os cidadãos cultuam de forma fanática o seu líder numa sociedade totalmente militarizada. Mas não só de grandes facções vive esse mundo. Também temos locais como New Vegas, a antiga Las Vegas, que sobreviveu aos ataques nucleares devido ao personagem Mr. House ter se preparado para conseguir desviar esses ataques. Além dos próprios bunkers da Vault-Tec, que servem para uma futura recolonização do terreno americano. Porém, existe um objetivo maligno por trás dos bunkers, o de que eles na verdade não foram projetados para a sobrevivência da humanidade, mas apenas para serem pequenos experimentos isolados, monitorados pelo alto escalão da plataforma de petróleo do enclave, a fim de tornar os humanos capacitados para colonizar o espaço, após a descoberta de aliens dentro do universo do jogo. O mundo literalmente acabou, eles pensam somente em gastar mais recursos para ir ao espaço. Agora a parte oeste americana vive com um pequeno comércio entre alguns bunkers e pequenos remanescentes de cidades destruídas, usando tampas antigas de refrigerante como moeda. Quem sobrevive aqui é somente pela força e pelo comércio, também recolhendo os restos que encontram pelo caminho. Os Estados Unidos nesse mundo de 2287 destruíram há muito tempo o mundo com fogo nuclear, em busca dos recursos que os mesmos acabaram por destruir, pois ao invés de deixar o mercado encontrar uma alternativa, esses seres iluminados acreditavam que sabiam que realmente era bom para a sociedade, enquanto o resto estava errado. E eu sei que mesmo nesse mundo, os esquerdistas do pós-nuclear ainda diriam que o que destruiu esse mundo foi o capitalismo opressor. Obrigado por sua audiência. Esse artigo foi escrito por Tom Félix, revisado e narrado por Paulo Wesley. Escreva artigos você também, acesse visãolibertaria.com. Se você gostou do vídeo, compartilhe em suas redes sociais. Caso deseje ser avisado de outros vídeos, inscreva-se no canal e depois clique no botão da campainha. Até a próxima!